Fala, minha galera! Fala, meus rosudos! Bom dia, bom dia, rapaziada! Entramos até adiantado aí, com mais um dia assim nesse ano, beleza? Mais uma chance pra fazer melhor que ontem, correto? Hoje, nós pega a carniça desse mestre, beleza? Hoje nós vai conseguir, velho! Marquinhos, ontem minha mãe quase caiu no golpe do Pix. Ela chegou a mandar a grana, mas Deus agiu? Ué, mano, como é que é esse golpe do Pix, hein, mano? É literalmente a pessoa manda... Bom dia, Marquinhos. ...uma certa quantia esperando receber outra? Será que é isso mesmo, velho? Pegada essa aí, hein, mano? Passo o Pix no meu CPF aí, Marquinhos, eu te passo 120% do valor? Entendi, agora eu entendi isso aí. Não precisava de list não, mano, mas se a Gwen quer dar list, pode vir. E, galera, vambora, hein, mano? Adaptando a gameplay no novo LoL. Nós temos que lembrar disso, mano, que é... Aonde você vê que vai ter treta, vai reto na treta, mano. Valeu Grim Faria. Pro C também valeu pelos dois meses, dog. Bom flash. Se ele flashou pra baixo, é porque o Kha'Zix tá pra baixo, tá ligado? Tá ligado? Ah, qual foi, mano? O triunfo não veio a tempo, mano? Caralho, se o triunfo... Mano, eu morri pro Minion na hora que o triunfo ia vir em mim, mano. Caralho, mano, eu tô focado no bagulho. Eu vou pegar mestre hoje nessa carniça, mano. Mestre hoje. E se o Ryze acredita em mim, eu não tinha morrido, mano. Olha lá, ele até falou sorry, velho. De boa. Falar de boa. Ele não acreditou em mim, mano, esse Ryze. Não botou fé, velho. Vocês conseguiam entender o novo LoL ali, galera? Tem que gancar cedo, velho. Vocês conseguem perceber do porquê que uns campeão que não era meta tá voltando a ser? Tipo o Elise. Alguém sabe decifrar essa, galera? Por exemplo, o Elise voltou a ser meta. Por quê? Vamos ver se alguém do chat tem esse conhecimento. Ganca cedo. Perfeito. Só por causa disso. Porque ela ganca cedo. É só isso. Tem o Shaco também, né, galera? Mas Shaco, dá pra falar que o Shaco sempre teve no meta, né? Solo kill. Tipo, na solo kill, os caras sempre... Os monos sempre jogam, né? Eu nunca vi, sei lá, os monos Shaco parando de jogar de Shaco. Pelo menos eu nunca vi, né? Qual outro campeão ganca cedo, velho? Nida. Boa. Nunu ganca cedo também. Ele precisa só dar rolada, tá ligado? Mas eu quero tentar lembrar algum que voltou a ser meta, mano. Silas, boa. Olha lá, por que o Silas tá forte, fraga? Ryze, precisa que você aperta R enquanto você upar, mano. Se é que você vai upar. Aperta R, aperta R, Ryze. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Como você esta, meu lindo, saudade? Tive fora uns dias por problemas de saúde, mas vim aqui para avisa que a Gajota tá chegando às minhas camisas da Rosinha e do Puro Suco. Tô bom. Quem perguntou, tô bom. Calma aí que eu não consigo olhar, mas eu tô bom. Ai, mano. Super gap, mano. E aí, Lupão? Dá a cura, Lupe! Boa! Valeu, Ambrose. Obrigado pelo ressob com nós aí também. Toma um, mano. Toma um. Como é que tá o C, né? Vou mandar essa aqui. Deixa eu esperar um pouco do Gold. Bota, bota, bota. Bom dia, Marquinhos. Como você lida com o desanimo? Estou em uma fase complicada. Tô tentando ver o lado positivo, mas parece que só isso não tá ajudando. Eu acho que você tem que lembrar do seu motivo, tá ligado? Eu fiz isso hoje, velho. Tipo ontem. Ontem eu... Ontem eu tava tiltado, galera. Alguém percebeu que eu tava tiltado ontem, velho? Três minutos com o melhor. Eu de ontem pra hoje, principalmente hoje cedo... Mano, eu tinha que tá gankando, velho. Eu voltei a lembrar do meu motivo, tá ligado, velho? Às vezes ela fica tão automática e tal e esquece do motivo. Mano, eu lembrei do meu motivo, velho. Eu ganhei combustível na hora, mano. Na hora. Na hora eu ganhei combustível. Eu falei, não, fião. Negativo. Tá errado isso aí. Vambora. Wake up, né, mano? Dei um wake up pra mim ali, assim. É o que eu sempre falo, mano. O cara tem que ter um motivo forte. E Alistar Barrigudinho, qual é o seu motivo, mano? Já vou te devolver a pergunta aí pro nosso amigo Alistar Barrigudinho. Mano, tô gostando de gankar o C, hein, Victor? E você sabe disso, né? Brinca. Brinca. Eu quero ver você brincar de devolver dano pra mim aí, viu, Vitão? Brinca. É um Kha'Zix aqui, velho. Eu preciso ficar com medo dele. Deixa não, que eu tô poucas ideias, velho. Tadinho, velho. Ele achou que tinha uma pessoa só aqui, velho. Não é possível, velho. Ô, Cazicão. Aí, se você tá aparecendo eu ontem. Mano, tá me dando uma leve agonia, galera. Eu não sei se vocês percebeu. Ah, o foda é que o mapa tá tampado. Mas a Riot não tá mais avisando quanto de barricada tem no minimapa. Só a do midi tá falando que tem quatro. Mas a do topi eles não tão falando. Será que é porque tem cinco? E só aparece quando quebra agora? Olha no minimapa. Só a torre do midi que mostra que tem quatro, tá ligado? A do top do bot não tá mostrando o número cinco, saca, velho? Tipo, não mostra quantas barricadas tem. Mas acredito eu que é por causa do número... Ô, da quantidade de barricada que tem... Peraí, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Deixa eu sair de perto. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Mano, acho que eu vou tacar alto pro C mesmo, velho. C parece ser um cara zica, velho. Só deixa cabecear aí que eu vou pegar um guijo. Ó, deixa o Kha'Zix sair do top ali que eu vou ver quanta de barricada aparece. É, tá aparecendo dois. E eu ainda tô passando o meu motivo. Galera, vou contar essa partida já como vitória, hein, mano. E não vou ficar pensando nesse... Ah, zicou, zicou, zicou o caralho. Eu ziquei e foi o caralho, beleza? Olha lá, botchilene matando, ó. Vamos lançando a brabinha aqui. Então é só ganhar mais essa, depois aí me dê três. Ó lá. F já? Ah, mano, olha lá. Olha o bot lá, mano. Olha o loop lá. Caralho, velho. Meu grave é embaçado, velho. Não vem não, Victor. O que você quer arrumar, mano? Ó, vou até andar, ó. Tô até parado. O que você tá arrumando, Victor? Tô até parado. Fica em choque mesmo. Mas aperta R. Galera, se eu tivesse R up insta ali, eu tinha matado esse Victor. Mas eu vou matar ele agora, ó. Com o cara para no B. Beleza. Falei que nós íamos matar ele com o cara para no B. É, Gwenzinha vai matar os dois. Lace, pá. Junto com o Ryze. Muito bom, garoto. Foda que o loop tá sem... O loop tá sem ult. Então esse dive ainda é um pouco ruim. Beleza. Beleza, né? Conseguimos aqui dar um R diferente. Tem dragão pra fazer. Mas acho que eu vou preferir barricadas com o meu mano loop. Bora, lupa 1. Esse grave, vamos ver com a bala reformada, né, mano? Caralho, o bagulho tá sensacional. Galera, aqui eu tô preferindo barricada, ó. Porque elas já vai acabar, 30 sec. E ninguém tá bot, tá ligado? Literalmente, ninguém deles pode vir bot. Então, é free barricada, então tem que aproveitar as barricadas aí. Ó, na torre no Minion, ó. Vamos esconder. Bom dia, meu gracioso. Aquela foto do Milenzi, vocês estavam de TF graves. Ou era um BDSM? Salve. Salve. Senti que eu joguei bem. Podia ter saído? Podia, mas nós matamos 3, pô. Morreu só eu? A Samira morreu mid, né? Deixa eu voltar a fazer os objetivos aqui, né? Pra nós não dificultar o jogo, né? Mano, o Graivão com vantagem early game fica muito fácil, né? Vocês viram o que... Mano, o que eu transformei o jogo? Apenas pegando duas kills early game, mano. Caralho, tô muito forte, velho. Vou dar uma coisa ali, dá pra você. Aí, ó. Fiz de tudo pra levar a torre, velho. Hum, não matou, velho. Olha a vida dos caras. Agora matou. Mano, que isso. O cara tá tempando na T3, mano. Dentro da base. Mano, esse pack é GG, velho. Eu vou de GG, hein, mano. Poucas e boas. Eu vou de GG, que eu não tô de gracia, não, mano. Hoje é em busca do PDL perdido ontem, mano. Primeira do dia, galera. Muito clean, mano. Muito clean, velho. Que isso. Que partida, hein, da minha, mano. Na moral, velho. Na moral, eu senti que foi muito aulas isso aqui, velho. Qualidade. Só para começar a primeira do dia. Honrar o loop aqui, né. Baúzinho, Hextech. 22 pontos. Beleza. A conta não tá tão cagada, né. Tá ganhando mais do que 20 pontos. É porque a conta tá boa. Pra próxima. E vou olhar pro chat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho